oi pessoal olha só queria fazer mostrar para vocês aqui ele é um todo aplicando um pouco mais também para vocês o que aqui ao lado tá o contêiner foi feito um pergolado madeira com alumínio aqui no caso é um alumínio né alumínio branco e foi feito isso aí alumínio com PVC depois que nós botemos as luminárias olha aqui como ficou bonito as luminárias também que a gente instalou né foi colocado ali telhado de vidro ali embaixo ali ó e essa parte a gente não tinha mostrado ainda né e queria registrar esse todo aqui ó como ficou um um pouco ali com os balizador né a gente chama assim balizador para vocês dá uma olhadinha ali ó e dá uma analisada aí como ficou em cima tem vidro também né e ficou muito bonito e ficou bem bem como uma expectativa assim entendeu bem a expectativa né eu acho que ficou bem bacana bom então é isso aí ó a gente queria registrar ele já é quase todo no final já né mas ficou muito muito bacana e eu achei que ficou muito legal é uma ideia aí como ficou e o resultado final e é isso aí e fizemos toda aquela iluminação ali embaixo e os balizador né ali ó você vai estar vendo ali ó e acende a gente que vai estar mostrando no vídeo também e as luminárias ali ó aqui 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 e a outra lá ó também né é isso aí mostrar para vocês agora aqui o contêiner de um outro ângulo como ele foi feito numa altura para ajuste de declive do terreno sobrou um espaço ali embaixo e esse espaço vai ser usado para depósito lugar para guardar a ferramenta tudo um espaço bem bom a gente não tinha mostrado nos outros vídeos vai mostrar agora para vocês aí ó para vocês verem como ficou ó ficou bem legal aqui é a parte da sacada no fundo também que a gente não acho que não tinha mostrado né e olha aí como ficou e agora a gente tá terminando de fazer os ajustes também nesse espaço aqui e aqui embaixo como é que ficou estrutura aqui ó e ao sistema de vigas aí ó e aqui embaixo do contêiner para você ter uma noção é uma boa noção como é que é que ficou as coisas né e agora o que que a gente tá fazendo aqui ó e a o mestre José ele tá rebocando aqui agora terminando de rebocar aqui tá o salpique da para a parede de retenção na divisa ali ó e para vocês entender e aqui ficou barranco ali ó e aqui foi feita uma parede de tijolo e tem um vigamento ali né e agora ele tá terminando aí para um reboco e depois desse reboco e a gente vai fazer e aqui um painelzinho elétrico vai montar né e colocar algumas tomadas de serviço também precisa algum serviço fazer algum serviço ligar alguma extensão vai ter essa tomada disponível aqui também a gente vai deixar tudo bem ajustado bem legal então é isso aí pessoal alguma curiosidade alguma pergunta vocês podem estar mandando para nós nós vamos responder e nós estamos pensando em fazer alguns ajustes arrumar algumas coisas também e de repente a gente vai marcar outro dia na semana a gente não sabe bem qual é dia também e e vai tá marcando aí um dia para responder só as perguntas que lá vão responder as perguntas e nas duas formas né eu tô falando aqui mas é você não tá me vendo mas enquanto isso você vai apreciando vai olhando as coisas aqui da montagem do container por baixo e a gente vai ver um dia para estar respondendo as vezes respondendo as perguntas dos inscritos aí dos comentários que tem por vídeo embora a gente já responda ali também na escrita né mas a gente quer tá ampliando e dando mais esse esse apoio então tá pessoal é isso aí espero vocês tenham gostado e até mais olha aí pessoal como é que ficou o container de noite tudo colocado já os balizadores tudo olha aí que bonito olha aí show de bola né os refletores olha aí olha só eu achei que ficou muito bonito eu achei que 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 eu achei